E aqui é o que já foi aí, ó. E aí, ó. é so Similar é super legal é bom é boa oi é 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 Obrigado. 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 Alegria da Amr Adil-Rubahil. Alegria da Amr Adil-Rubahil. Hãgrã-lã-lã. Alegria da Buraq. Alegria da Amr Adil-Rubahil. Alegria da Buraq. Alegria da Alegria da Buraq. O Senhor diz que eu amo muitos dos municis. Eu amo-los. Eu amo-los. Tem uma dana, eu amo-los. Amém. 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 Então, de essas reuniões, de essas mesmas, vai, claro, muito grande a todos nós. Mais uma vez, eu quero te convidar nossos queridos gostos. Puxa eles não estarão no caminho do Senhor e o Tvr. Eles vão nos falar, se quem não sabe, vamos para o russo, e vamos nos ouvir. Eles dizem que vocês podem nos ouvir, e nós vamos nos ouvir. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Obrigado por assistir. Al-Fatihah 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 Amém. 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 para o Pai Zul-Jalá, nós já dizemos que ele não se aflê com o que ele às vezes não se aflê. Ele tem um homem que diz um homem que não se aflê, de que a medida do que ele não se aflê, e não se aflê, o homem que ele tem um homem que aquele que ele quer. O que é aquele homem que quer dizer, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer, Amém. 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 e o que é a música que é que é que é um personagem. Algumas que elas estão sendo usados, elas estão sendo usados e eles conseguem ir ao jogador e a sua camada, algumas coisas dizem que qualquer trabalho e obra que tenha sido valido, eles dizem que os gente que são valido, que fazem valido, do trabalho valido, e outros três grupos de jantos que Deus lhe diz o que Deus abriu. A terceira grupos de jantos que Deus abriu. Os grupos de jantos que Deus abriu. Todos os grupos de jantos que jantos que jantos de jantos, fazem o jantos e adaios. Para o jantos de jantos de jantos, eles dizem que jantos é verdadeiro, jantos é verdadeiro. Todos os lugares que Jantos Os irmãos dizem que todos os irmãos, mas o que vocês podem ajudar a fazer isso. Vem que você recebes a khal e aí, o conhecimento do Senhor, que o dinheiro não pode entregar e o dinheiro é que vocês podem jamais tomar, mas o dinheiro não poderemos, mas vocês podem poder ver os que a qual o o dinheiro está em que também há um valor, mesmo que não pode ser. Quando você consegue o khal e a uma questão. E quando diz que o Senhor está lhe disse, que estão lá para o poder. Inventil ello é cheio que aquela dia que provider laaueria antes inicialmente, 300 de ativem à todos os raíais. Durante aое ano passado,Ps trabalhando no tanatique utilizado ISIS. Em continue. Eu respondi a Uma Gawai o Z Eu respondi a mais-a de uma Ribe kunne... Mesmo que alguém não ativea Mas não as pessoas geradas, não se liga, sabe um curafáculo Ou há mais um salão do que ele assiste É que é que eles me permitem após um dos anos de cá Estão os fães de açúcar e de açúcar Esta é a forma da salão do que é a salão do que existe Esta salão do que o que você vê, é que garante Não vai ser muito capaz Se vocês fizeram todos os stolores Se alguém ficaram no lugar Por que se tem alguém alcalha A gente se tornou por causa do que é legal. E se tornou com esse lugar a maior parte do que a gente não gostou. A gente se tornou a própria parte do que a gente se tornou. E as pessoas se tornaram a vida de Deus. E o que as pessoas se tornaram. Mas se cairam, tudo na hora, que se sentiram gay. Quando o Senhor falou em dar uma garrafa, que니까 de colaboração do Senhor, que eu me escreviu, quando você diz o nome, você tem o nome, você tem o nome, não tem o nome. Você tem o nome, você tem o nome, mas eles têm o nome. O homem pode ser amado para a mulher, porque ele pode ser amado para uma mulher, mas um homem pode ser amado para uma mulher. Você pode ser amado para a mulher, mas man sabe que é o homem, mas não pode ser amado para a mulher, Mas, Sr. Oquechê, Sr. Mãe, disse que há muitos anos que os Paiam S.A.M. se estivesseモ, eu nunca vi o Senhor a Malheira, e o Senhor a Malheira. Se você sentirão, é necessário. Se você sentirão naquilhante, se sentirão mais melhor que o Senhor a Malheira. e amor de Deus e amor de Deus e amor de Deus e amor de Deus. Mas, Sr. Ixham, o meu amigo, é uma pesquisa de O. Bem, depois de todos os pais, a gente, diz, o que ele disse? Os pais são para a vida e que vocês têm o que eles estão a vida e a vida. Então, todos os pais, a cada um dos dias que acompanhamam. E o quê? Então um nomeidade Bкуha Polifinava da uberaltra A palavra Bitando um nomeidade da usada Foi aí É isso aí Amém. O que é que eu entendo? O que eu entendo? A vida que eu entendo. Eu entendo como um filho de Deus. Mas, ela o conhece. Ele falou que o filho de Deus é uma mulher e uma mulher era uma mulher. O que eu entendo? Ele falou que não é uma mulher que não é uma mulher. Não é uma mulher que não é uma mulher. Ele foi criado que para mim este homem E aí Essa mão para não se faz para fazer isso. körbemos uma marcha de 2017 com uma marcha de 2017 совершou uma marcha de 2017. Ela disse que eles são 38 anos de 2017. Ela diz que ele disse que ele disse que ele fez uma marcha de 7 anos de 2017. E ela diz que ele disse que ele fez um marcha de 2017. Nessem aqui ela era uma marcha de 2017, o que a pessoa pensa que o Senhor tem uma uma que�ã na vila. Ele diz que o Senhor tem uma lei de formação. Ele diz que se alguém tem uma lei, não consegue. Ele diz que ele faz uma lei de formação para passarACHamento por isso. Então, o que é que Deus nos dará? Que Deus nos dará. Ele vai dará a resposta. Ok. Em seguem, o que Deus disse? O que Deus nos dê? Para a paz e a paz e a paz. E os que Deus nos dê? Para a paz, que nos dê? Em seguem, o que Deus nos dê? Em seguem, o que Deus nos dê? Se o Senhor está aqui com os três dias sonhos. Seus anacherlos venceram a 5 dias e 살아 as luzes. Rési, n'amorado. Que é o Senhor, quer dizer que o Senhor Cristo diabo serviu. Não dá para mais bela da paz. O Senhor Jesus disse que o Senhor Cristo, sinal de glória, que estava sendo amigos, nosroduramos sobre as coisas e coisas sobre as coisas do que nós estamos entendendo. Mas o que temos no sentido? O que é o que é? Um exemplo dizia que em uma história de um presente que o jogador dizia que o presista dizia que ele tinha cinco anos de vida e o nariz. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu 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 de fideu. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu de fideu. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu de fideu de fideu. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu de fideu de fideu de fideu. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu de fideu de fideu. E depois dizem que eu tenho um pedido de fideu 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 de fideu. O que é o que é o que é o que é o que é? que dizeminha, sônia do Senhor. O Senhor diz que ele torneia em 2, no lugar do meio da janta e Xing, onde é o melhor que Janta do Senhor, mas isso é o que está a questão do Senhor. fica fica com isso o que esclamado. O Senhor, hoje-há-gamber salvejовой s.a., onde as pessoas que vocês vão com a Janta, elas têm perguntado que os homens do Senhor do Senhor do Senhor. O Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor. Se desenvolver o mercado é um contrastante, é que o mercado é feliz. Depois de ser a mão, que a ninguém quer dizer que um homem ou outro homem, está na cidade deished até o collectively da cidade. Quando você quer saber que um homem, fica na cidade deished até o que está na cidade dexa, E aí a gente que tem a reação do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor, mas eles estão ali na terra do Senhor do Senhor. E aí a última é a primeira que a palavra que Deus refeliu, que Deus reforiu a causa de Deus. Amém. 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 Ele diz que o que Deus amado é a palavra que o que Deus amado é a palavra. O nome é musulmano. Amém. 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 O nome do diabo daquipa. Então acreditaram a família. A parte真na que parece fazer um bushelho. Essa é uma das vontativas. Nome再见, 월 abraço do mesmo que nedendom dando muitas vezes e então eles sempre estão perdendo baseiramente. Eu falo que eu não sei se que eu tenho a sua vida mais forte. Eu falo que eu tenho a sua vida mais forte. Se eu falo que eu falo 5 vezes por causa de o crime de crime, eu falo que eu falo 4 vezes por causa de o crime de crime. Não é o Senhor que muestra a mulher. Quando eu disse que a mulher não disse que Bódia o pai disse que não era. Pues disse que o Senhor disse que o Senhor se tornou com no exame menú, não era o exame, mas isso era o exame. mas o que eu acho pessoal do americano não morgue o que tem que fazer uma espécieção os homigamentos eles ficam no limite, eles ficam no limite, eles ficam no limite eles têm também os homigamentos do que os homigamentos do que eles estão eles têm também, eles têm também Eu, eu estou com os homens do que eu iria ao meu coração. Mas quando eu estarei em casa, eu disse que eu estava em casa, até que eu estava em casa com meus homens, eles falaram um dia que estava em casa de quatro anos depois dos homens, ou três anos depois dos homens, você pode dizer que a homens do seu o seu sonho, você pode dizer que a homens do seu sonho e o seu sonho, mas o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho? e os homens são abiertos? todos os homens, os homens são abiertos. todos os homens, todo o homens é o mesmo que isso é 27 anos. Meu Deus Didiou disse que era um jovem que ela era uma avião, foi um valorzinho. Mas eu quero dizer que o desejo-viver da peça, O que é o que é o que é? E aí O que é o que é? E aí, eu vou falar sobre isso. E eu não posso dizer que o pai não conseguiu. E o Coran diz que vocês são lhebados para vocês e vocês são lhebados para vocês. E todos os dois se tornam a cada vez que Deus lhebou. Amém. 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 Self flush sobs que ele fala por um dia, pai o pai, pai e pai, o guru amadma no com coros, ele fala uma conversa entre eles voces e d into繼續aldo. Erra eu falando que ele�� no pontuação, ele diz umaامa no panega agora sim. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?